A maioria das vezes quem se dá mal, as vítimas, os donos das casas, mas tem hora que o salafrário também se lasca, né Ana? É, Rodrigo, tem hora que o retorno vem rápido para a pessoa, infelizmente, né? Foi o que aconteceu nesse caso e é uma daquelas histórias, Rodrigo, que se a gente contar nem todo mundo acredita, né? Às vezes é preciso ver para crer e é esse caso mesmo aí, porque as câmeras de segurança ali próximas a essa residência acabaram flagrando então toda essa situação e realmente as imagens são fortes, viu Rodrigo? Esse homem de 34 anos acabou ficando gravemente ferido depois de tentar invadir uma casa na cidade de Guapiara. Essas câmeras registraram, então, tudo o que aconteceu, né? Ele olhando ali para a residência, vendo se tinha alguém, se alguém estava vendo o que ele estava, né? Intencionando a fazer, foi quando ele então subiu, né? E havia aquelas grades antigas ainda, né? Grades de ferro, com aqueles ferros pontudos E ele acabou se desequilibrando quando ele estava subindo e caiu sobre as pontas aí desse portão de ferro Com escorregão, ele acabou perfurando a nádega e também a coxa direita nas lanças do portão E aí, é claro, né? Foi realizado o atendimento a esse homem, mas ele também foi questionado aí pela invasão da propriedade E aí ele alegou à polícia, Rodrigo, que ele entrou no local que estava ali em construção apenas para passar a noite Que não era a intenção realizar nenhum tipo de furto, apenas estava entrando para passar a noite Foi o que ele alegou, então, para os policiais O suspeito foi resgatado, chegou a ser levado, inclusive, para o pronto-socorro de Guapiara Com as partes do portão ainda presas no corpo dele Mas ele teve que ser transferido para um hospital em Itapeva devido à gravidade aí da situação E mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima, né? Seguem sendo apurados agora, mas é claro que ele vai ter que dar ainda muita explicação Sobre tudo o que aconteceu lá em Guapiara, Rodrigo?